Bom, eu não queria iniciar esse vídeo começando falando disso, mas eu acabei de gravar quase 15 minutos de vídeo de inventário e basicamente o meu PC reiniciou, então é sinal que eu não salvei as skins que eu ia fazer pra esse inventário, cara. Então eu tive que refazer todo esse inventário duas vezes, gravar duas vezes, que essa é pela segunda vez, mas não é por isso que eu vou desistir, porque eu tenho um compromisso com vocês, que é trazer um bom vídeo pra vocês, ensinando vocês, os senhores aí que estão desse lado, a como montar um inventário bom, barato, bonito e que todos têm acesso, porque é o seguinte, pessoal, tem muita gente que acha que o CS é tudo muito caro, e pelo contrário, tem muitas skins que vão fazer você chegar no servidor e a galera falar, pô, o cara tá com a grana, mano, o cara tá cheio de skin que não sei o que lá, e na realidade, ele é porque não assistiu o vídeo do DM e não aprendeu sobre as skins que dá pra você comprar com pouco saldo. Bom, eu não queria nem pedir o like no início desse vídeo, eu queria deixar por mérito de vocês deixar ou não, mas rapaziada, deixa muito like nesse vídeo, porque, cara, eu vou ser sincero pra você, eu poderia ter muito bem desistido de fazer esse vídeo, porque eu gravei mais de 15 minutos, perdi 15 minutos de vídeo, de gravação, na realidade, eu até pensei em fazer um, deixar o vídeo que eu gravei só a câmera, a câmera gravou, ficou salvo, mas ia ficar um vídeo com baixa qualidade, pelo menos de áudio. Então eu falei, não, eu não vou fazer e não vou entregar qualquer coisa pros meus inscritos. Então, inclusive, se você não estiver inscrito, aproveita pra se inscrever nesse canal. Pessoal, vamos lá, vamos iniciar, desculpa até, às vezes, tá enrolando um pouco e não é, tá? Eu só queria fazer um vídeo explicando tudo bem certinho. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu nunca fiz um inventário que deu 49 reais e 49 centavos. Eu já fiz alguns inventários de 50 reais e, cara, esse inventário deu 49 reais e 49 centavos. E eu acho que, tipo, Deus falou, ele tocou no meu coração e falou assim, cara, espera, calma, você vai ter que fazer outro vídeo pra galera e vai fazer um mega inventário pra rapaziada. Mais completo, com mais skins, então eu refiz tudo, cara, deu trabalho. Como vocês viram aí, já mostrei mais ou menos as skins, agora vamos conhecer elas dentro do jogo, tá? Bom, pessoal, basicamente, vamos iniciar pelas Pistols. Glock 18 Star Trek. Sacrifício. Por que que eu peguei a Glock Star Trek? As skins Star Trek é algo que chama muita atenção, pelo fato de você criar uma história com essas skins. Eu, particularmente, gosto muito de Star Trek. Comenta aí, qual é a sua opinião sobre skins Star Trek, porque, basicamente, eu gosto muito. Então, né, decidi selecionar muitas skins, vai ser Star Trek nessa lista. Essa skin custa uma média de 2 reais e 48 centavos. 2 reais e 48 centavos. É muito barato pra uma skin que entrega muita coisa, tá? Agora, seguindo essa viagem das Pistols, a gente vai falar sobre Desert Eagle. Desert Eagle é uma skin muito legal. Eu, particularmente, gosto muito, principalmente, round anti-eco, eco também. Então, tipo, é uma skin forte, é uma grande jogada de chave, então você precisa ter uma skin legal. E, principalmente, uma skin que seja Star Trek, pra você somar aquela skillzinha que você fazer de que é outra. Já vai, Boltz? Quer outra, Boltz? Eu vou dar outra. Então, pensando nessa hipótese, meus senhores, meus chegados, eu, basicamente, decidi selecionar a Compensado Azul. Ela tá custando 6 reais e 23 centavos na encomenda. Ah, Dani, como que faz a encomenda? Então, vem comigo. De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Precisamos apenas de skins. Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirata Swap. É o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Bom, pessoal, vocês estão aqui na minha tela do meu monitor. Você vai vir aqui no mercado da Steam, tá bom? Não tem muito erro, não. Depois, você vai, basicamente, aqui em Counter Strike 2. Vai selecionar qualquer skin. Vou colocar Glock aqui que seja. Qualquer skin que você quiser pegar. Esta aqui não faz muita diferença para vocês entenderem, mas deixa eu pegar uma skin assim, ó. Essa é Glock 18 Bronze. Ela está custando R$245,00. E se você fazer a encomenda, você vai pagar R$210,00. Como que faz? Você copia esse valor aqui, ó, de R$210,00. Você clica em encomendar e coloca aqui o valor. Aí, assim que tiver disponível um pessoal vendendo por esse valor, você vai automaticamente pagar por esse cara e o CS2 vai vir para o inventário. Dessa forma, você consegue economizar uma grana e consegue montar um inventário bem mais tranquilo, tá bom? As pistols é muito importante. Então, por isso, agora a gente vai falar da P250. P250, eu, particularmente, depois que eu aprendi a utilizá-la e a usar como arma quase que principal, eu, particularmente, não largo mão de ter uma boa skin. Então, pensando nessa hipótese, eu decidi selecionar uma skin que é a P250 nunca mais. Olha só esses detalhes em vermelho dessa skin, cara. Chega a ser algo fora da linha de raciocínio. Eu, particularmente, gostei muito dessa skin. E, cara, comenta aí, rapaziada. O que vocês acham dessas skins, assim, que são baratas e são bonitas? Dando um adendo aqui, que essas skins são Field Tested. Tem a opção de você pegar uma skin um pouco mais cara, que é pouco usada ou até mesmo Factory New. Você vai pagar um pouquinho a mais, tipo, R$2, R$3 a mais. Mas, assim, você vai entregar uma qualidade superior, né? A skin vai estar mais bonita, etc. Mas é algo que sai do nosso orçamento aqui. Eu tô te falando, se caso você tiver condição e quiser comprar um item um pouco mais caro, tá? Mas, uma coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar, é que o mercado está meio que virando. Tem muitas skins novas chegando ao mercado, tá? Então, por isso, tem muitas skins baratas. Pelo passo da Operação Armory, teve muito isso. Porque o passo da Operação trouxe muitas skins. Inclusive, uma delas vai estar nessa lista aqui. E corre o mais antes possível, o editor vai colocar a data de hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aí, ó. Ou que ela tá editando. Porque, basicamente, é o seguinte. Essa cara está na Steam por R$1,80. Você, especialista, ou até mesmo alguém que conhece pouco de CS, me fala que essa skin aqui vai valer R$1,80. Aonde? Em qual estado e planeta desse mundo? É claro, ela tá esse valor? Tá, mas é porque, basicamente, ainda não setou o preço original. Pelo fato de ter muitas pessoas que droparam essa skin e ela tá barata. Então, pensando nessa hipótese, olha o que eu fiz. Eu já vim aqui, ó, na minha Steam, inventário. E comprei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa skin, pessoal, eu vou tentar guardar ela um pouco pra mim. Ou, se não, até mesmo, vou estar entregando pra rapaziada que me acompanha lá na Twitch. Twitch.tv.dnxsgo1, tá bom? Pode iniciar a live aqui, tem dez pessoas assistindo. Não é uma live ao vivo, mas passa diversos vídeos aqui do canal em off, tá? Mas qual que é o benefício de assistir essa live aí, Dene? Você pode deixar aí, depois... Você vai trabalhar, mano? Pega um celularzinho velho, o que seja aí. Qualquer coisa que dê pra você assistir as lives na Twitch. Deixa passando lá, mano, e você vai juntando seus pontos. A malandragem é essa. Eu não ganho nada com isso, tá, pessoal? Isso aqui é um benefício que o canal da NX faz pra vocês que é inscrito aqui no canal. Então, caso você não tá inscrito, se inscreve. Dá uma conferida, mano. Eu não tô falando pra você chegar lá e ficar lá, não. Vai lá e dá uma conferida pra ver se compensa, tá ligado? Twitch.tv.dnxsgo1. Eu comecei com isso agora, novamente, tá? Porque eu tinha parado de fazer isso. Que é um benefício que tava me dando prejuízo, tá? Não tava me dando lucro. Mesmo a galera dando um sub, eu não tava tendo lucro porque eu preciso entregar skins pra rapaziada. Sacou? Então, isso aí tava me dando, era prejuízo. Agora, vamos falar da USP Torque. Essa USP Torque é uma USP que, tipo, fez muito sucesso por meados de 2020, 2021. É uma skin que é muito bonita. Dá pra você fazer diversos crafts. Ela encaixa por muita coisa. E ela tá somente por R$4,44 na Steam. Depois de você dar uma conferida aí, nela melhor, vocês tão vendo aí na tela aí, mas só que é algo que, tipo, cara, sendo bem sincero pra vocês, recomendo que vocês dão uma olhada dentro do jogo nela. Também tem a opção de você pegar ela em Star Trek por um valor um pouquinho mais caro. Não é no caso desse inventário nosso, mas ela é muito bonitinha, tá, pessoal? Eu gosto muito da USP Torque e tenho grandes planos de colocar ela lá nas lives da Twitch. Como assim, colocar ela nas lives da Twitch? Eu não entendi até agora isso, Denis. Você vai assistir a live, vai juntar pontos. E com esse ponto, você vai abrir a loja da Twitch do DN, que tem uma lojinha lá no chat, que seja. E eu vou colocar pra vocês, pra vocês resgatarem com os pontos que vocês ganharem lá na Twitch, tá? Então, pessoal, seguindo também, a gente vai falar da M4A1 e da M4A4. São duas skins, que é muito importante a gente comentar sobre, tá bom? Porque tem preferências, né? Cada um tem preferência por uma ou outra. Recomendo que tenha as duas, porque, primeiro, que não é tão caro, é barato e vale muito a pena. Inclusive, essa skin que eu vou falar pra vocês tem lá na loja da Twitch, tá? Que é a M4A1S, ela meada. Na Steam, ela está a R$1,54, tá bom? É uma skin muito bonita pelos detalhes e ela combina com muitas skins desse inventário aqui, certo? Agora, seguindo nossa viagem de novo, a gente vai pra M4A4. Só que dessa vez é um pouquinho mais caro, tá, pessoal? Você pode estar selecionando essa aqui, porque ela é minimal wear. M4A4 conversou, pouco usada, no valor de R$3,64. Cara, essa skin, ela dá pra você formar um monte de craft legal. Principalmente, com a nova update de você poder colocar 5 adesivos. Um pessoal tava fazendo até o craft da HAL, né, nessa skin, que dá pra fazer e fica muito bacana mesmo. E, cara, é uma skin barata, R$3,64, tá? Chegando até aí, pessoal, a gente gastou apenas R$20 e poucos reais. Vocês acreditam? R$25, R$24 e pouquinho. Aí, eu deixei pra selecionar uma skin um pouco mais cara. 8. A WP, só que dessa vez, cara, eu acho assim, cada um é cada um. Mas a WP tem um grande impacto no Counter Strike. Então, eu decidi deixar ela um pouco mais cara, tá? Porque ela é uma skin que chega de marcar presença. Se você tá jogando com ela e o pessoal tá titelando, eles vão falar, Nossa, olha a WP desse mano, véi. Então, pessoal, eu decidi selecionar a WP Start Track. Grava isso, Start Track. Deus Minhoca. E ela tá, basicamente, cara, por R$25,13. Cara, não tem nem o que falar, pessoal. Essas skins estão, ó, off, tá? Muito top mesmo. E esse total desse inventário nosso aí bate R$49,49. Pode somar com a data de hoje. Cara, R$50 no inventário. Eu acredito que poucas pessoas já sacaram e já fizeram um inventário tão barato quanto esse, certo? Eu poderia vir cá e informar que um faca vai barata ou coisa do tipo, mas eu prefiro fazer um vídeo somente pra isso, tá? Então, se você gostou desse inventário, monta ele porque recomendo. Vocês vão curtir, vocês vão ter skins legais, vão pagar um valor abaixo, que é R$50,00, né, mano? Tipo, pô, vale muito a pena, tá? Dentro da Steam, tudo seguro. E outra, você ainda vai ter grande valorização dessas skins, porque essas skins estão aí embaixo. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de sair daqui, mano, e deixar o like, não. E se inscrever no canal. Tem que deixar o like, mano. Tem que se inscrever nesse canal pra fortalecer, tá, pessoal? Porque dá trabalho. Dá trabalho demais, inclusive. Então, deixa o like, tanto pra mim, quanto pra editora, quanto pra ThumbNaked. Tanto pra mim, que eu edito também, faço as edições. Então, se inscreve nesse canal aí. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!